O plebiscito para duas empresas com alto déficit financeiro, o Grupo CE e a CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração, e para outra, com futuro comprometido, a Sulgas, reuniu o governador José Ivo Sartori com secretários, federações empresariais e sindicatos de trabalhadores. No Palácio Piratini, o governo expôs detalhadamente a situação de cada empresa. Obteve apoio. Se ocorrer neste ano, junto com as eleições, o plebiscito não tem custos. Fora da eleição, são 18 milhões de reais. Nós temos convicção disso, mas a população não tem. Tenho convicção que se a população souber desses graves problemas que essas empresas enfrentam, A Sulgas não é o caso, mas a Sulgas poderia expandir, ela está deixando de arrecadar imposto para o Estado, ela podia triplicar a sua produção, arrecadando muito mais imposto e fazendo a economia crescer. A CE é um caso aí, como nós vimos, caótico, ela está por perder a concessão, não vale mais nada e o pacífico fica com o Estado. Então, é muito claro para nós que nós temos que tomar uma posição como membros da sociedade para o convencimento da população. O grupo CE deve 3 bilhões e 800 milhões de reais, dos quais 800 milhões em ICMS. A CRM tem só um cliente, a CGTE, da Eletrobras, que está para ser privatizada. Seu prejuízo foi de 32 milhões de reais em 2017. A Sulgas lucra de 30 milhões a 50 milhões de reais por ano, mas precisa investir 1 bilhão e 800 milhões de reais até 2030. O Estado não tem dinheiro para isso. É olhar para o futuro do Rio Grande. Se o Estado não tem os recursos para colocar nestas empresas, É sinal que estas empresas ou estas organizações, elas se tornaram fortes em si mesmas. O que nós temos que modificar é que este serviço tem que ser prestado cada vez diferente e melhor para toda a sociedade. É uma oportunidade rica, grande e muito forte para não só negar o direito da população de ser ouvida para decidir sobre as empresas do Estado. A proposta da consulta plebiscitária está em exame pela mesa da Assembleia Legislativa. Pode entrar em votação na próxima semana. A CIDADE NO BRASIL